Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Conviguei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Conviguei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave e pode ficar à vontade Olha só o que nós tem, tem de galo, tem cem Tem hornete, raia, blusa, RR, tem também De carro, nós tá da hora, importado só da moda Tem Ferrari, Lamborghini e a X6 que elas gostam Adidas novo no pé, rodeado de mulher Só com as roupas de grife, que malandro não quer Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Conviguei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Convidei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave e pode ficar à vontade Convidei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave e pode ficar à vontade Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Convidei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Pode ficar à vontade, olha só o que nós tem, tem de galo, tem cem Tem hornete, raia, blusa, R.E.R. e tem também De carro, nós tá da hora, importado só da moda Tem Ferrari, Lamborghini, a de seis que elas gostam Adidas novo no pé, rodeado de mulher Só com as roupas de grife, que malandro não quer Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Convidei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as paniquete, as patricinha Convidei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave e pode ficar à vontade Convidei as socialites, que hoje eu tô suave e bright Pode entrar na minha nave e pode ficar à vontade